Mais uma greve para o cardápio do DF. Agora são os metroviários. Poucos trens nas estações, mais carros nas ruas. 150 mil pessoas que dependem do metrô diariamente tiveram hoje um amanhã difícil. Mais uma vez a mesma novela. Mais uma greve, ninguém merece. É difícil, viu? Pra quem depende do metrô, hoje vai ser mais um dia caótico, né? Hoje cedo, o aviso da greve estava na entrada das estações. Mas tinha muita gente que não sabia. Surpresa. Você paga a passagem cara pra acontecer isso. Olha só, isso é desumano, gente. Não tem condições, é muito revoltante, tem que melhorar. A decisão foi tomada ontem à noite. Depois de uma assembleia, os metroviários anunciaram parar por tempo indeterminado. Em cinco meses, essa é a segunda greve da categoria. Entre dezembro e janeiro deste ano, foram 37 dias de paralisação. Eles pedem melhores condições de trabalho, redução na jornada dos pilotos, fim dos contratos terceirizados e a realização de concurso público. A gente está há mais de 90 dias tentando negociar com o governo. Basicamente, não houve apresentação de proposta econômica. A empresa chegou a apresentar uma proposta econômica às sete da noite, uma hora antes da assembleia, em que, na verdade, se teria uma redução de salário dos empregados. Ou seja, houve um retrocesso na negociação. De manhã, apenas oito dos 24 trens circularam. Resultado? Estações lotadas. Teve trem que demorou até 20 minutos pra passar. Agora de manhã, horário de maior movimento. E essa é a situação que a gente vê toda vez que para um trem por aqui. Olha só. O moço está tentando abrir a porta porque a mochila dele ficou presa. E muita gente tentando sair porque não dá. A situação é complicada. Muita gente do lado de fora, trem lotado. Essa estudante passou mal dentro do vagão. Na estação central da Ceilândia, este homem empurra um passageiro para a porta do vagão fechar. Dentro do trem, a viagem segue assim. Não há espaço livre. O reflexo da greve também estava pelas ruas do DF. No centro da Ceilândia, paradas cheias. Quem tinha compromisso, saiu no prejuízo. Eu mesmo já estou atrasada, tenho uma consulta 8 horas no Sara e não sei a hora que eu vou chegar. O governo prometeu entrar na Justiça do Trabalho para tentar suspender a greve. Pedindo a ilegalidade da greve e pedindo também a determinação de que haja um aumento no número mínimo de trens de circulação, de modo que proporcione um pouco mais de conforto à população do DF. Mas até lá... Como que nós faz para trabalhar? É capaz das pessoas perderem o próprio emprego. Não tem condição. Pois é. E a Maria Fernanda continua acompanhando a greve na estação Praça do Relógio, em Taguatinga. Maria Fernanda, boa tarde. Qual é a situação aí neste momento? Olha, Fábio, neste momento a gente pode ver que a situação aqui é tranquila, mas isso porque há cinco minutos passou o último trem que seguia para o plano piloto. E ele demorou, Fábio, 20 minutos para passar por aqui. O sindicato afirma que 30% da categoria aí estão trabalhando, 30% dos funcionários, mas a direção do metrô disse que teve que reforçar, sim, a equipe para pelo menos reduzir esses transtornos para a população, Fábio. Agora, Maria Fernanda, o governo disse que foi surpreendido aí com essa greve. Por quê, hein? É isso mesmo, Fábio. Segundo o governo, ontem, antes de começar essa assembleia, a Secretaria de Administração apresentou uma proposta para a categoria, não com reajuste, mas com alguns benefícios, mas mesmo assim os metroviários decidiram pela greve e marcaram para hoje à tarde, Fábio, às três da tarde, em frente ao Buriti, uma nova assembleia. E aí é esperar para ver mais essa assembleia e mais essa greve. Fábio, é com você. Fábio, é com você.